Sejam bem-vindos ao U7Buy, o site onde vocês podem comprar food, 22 coins e também vender. Na opção de comprar tem aqui várias opções, escolham o que mais vos agrada, cliquem em comprar e mais abaixo não se esqueçam de utilizar o código DE, que vos dá 5% de desconto e assim podem comprar as vossas coins mais barato. Vamos começar 50 Player Peaks. Mulher, é o primeiro. Vamos lá. Di Maria, é o segundo. Vão contando os footies aí no chat, maltinha. Back to Back Walkout. O ciclo fechado. 2! Anda lá, anda lá, anda lá. Quero mais, quero mais, quero mais! Dá por um repetido! Kevin! E tem para erro também. Bora lá, bora lá, bora lá. 3! 4 com a Serbi! Malta, está a dar bom, está a dar bom. Está a bater, está a bater, está a bater. Mais um, Borja. Back to Back to Back. Footies. Back to Back to Back. Footies! Ei! Mais! Oh, correu um erro, opa! Fogo, um gajo não pode sacar Back to Back to Back to Back to Back! E aí já! Pum! Dá uma martelada! Que desgraça! Misericórdia! Porra! Safadeza! Olha, estão a ver? Já está tudo nerfado, meu! Vergonha, pá! Olha para isto, pá! Não me querem deixar trabalhar agora? Ai, meu Deus! Olha, pá, fogo! Ai, olha! Fecha já isto, pá! Fecha já! Vem! Que viagem é essa, véi! Bora! Bora! Vamos lá! Vamos retomar aqui a nossa jornada de 50 player picks, meu! Olha, estão a ver, meu! Eles mudaram isto, pá! Eles mudaram! Já não sai nada, meu! Ó, já não sai nada! Já não sai nada! Estão a ver a safadeza em direto? Hã? Morre aí! Que a foder me beja! E o Lourenço? Tá bom! Ah, ver! Chamei o estagiário! Magna! Back to Back footies! Bora, bora, bora! Assim é que eu gosto! Assim é que eu gosto! Bora! Dá lá, EA! Opa! 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 Já, Nerf! Ó, mano! O estagiário está a ver a live, só pode! O estagiário da EA está a ver a live! Está a ver! Olha, agora é footies 83! Viste, alguém quer saber disto para alguma coisa, pá! Hã? Já, me estão a foder e eu a ver! Ok, maltinha! GG! GG! Já não vai dar mais que 25 footies! Já não vai dar! Já não vai dar mais que 25! Que merda! Griezmann repetido! Jordi Alva! Back to Back Walkouts! Back to Back to Back Walkouts! Ok! E aí tem dois footies! Atenção! Conta com dois ali, hã? Malta, eu quero sacar alguma coisa boa! Ei! Três footies numa! Ei! 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 Vai me ei! Tu estás a querer ouvir falar do quê? Falar do quê? Falar do quê? Olha, eu preferia o Walker Shapeshifter, mas este aqui não está mal. Aquele Odegaard já tive e já mandei há muito tempo em SBC. Mas era uma carta engraçada quando saiu. Back to Back to Back to Back Walkout outra vez, não é? Mais um Borja repetido. Malta, eu acho que vai bater 25 mais. Só 16% é que apostou. Vamos lá ver. Se o estagiário se distrair, nós sacamos mais 4 ou 5 de seguida. Não é? É ou não é? Bora! Lazari! Às vezes é um bocado a Azari. Lacroix! Smith! Rowy! Ok! Mais dois! E é o 91, hã? Bora, maltinha! Vamos voltar para trás agora! É de marchar atrás agora! Rodrigo! E não estou a falar do Ventura. Puta, no meu celular. Estou a falar do quê? Estou a falar do quê? Canal, antes de dar mais química. Malta, será que 2, 4, 5? 6, 7, 8, 9. Malta, 9 player piques para sacar 5 footies. 9 player piques para sacar 5 footies. Acho que é difícil. Acho que é difícil. É, malta, é difícil. É, malta, é difícil. Tayong? Hum, é difícil, malta. Acho que não vai bater. Olha, já não sai o azar de footies? Olha, tiraram. Afinal, não estão todos de equipa 1. Davi? Fabinho? Malta, 2 em 2. Será que é possível? Será que é possível? Não, precisávamos de um aqui, pelo menos para o Mega Sweat, meu. Era o Sweat Ultimate. É que agora só temos mais uma pique mesmo, meu. Eia, malta. 2 footies em uma pique. Será que é possível? Eia, só um. Nossa, por um, guys. Por um, meu. Nossa, bateu 38%. 20 a 24. Que foi até a opção mais votada, meu. GG, malta. Maltinha, não se esqueçam de utilizar o primeiro link da descrição do canal da Instant Gaming. Se quiserem os melhores preços e descontos do mercado, é lá mesmo. Seja para jogos, FIFA Points ou PSN Cards, vocês vão achar os melhores preços. Muito obrigado. Votaram mais em 20 a 24. Será? Será? Já começamos com 2 na primeira. 2 na primeira. Vou para o Team of the Week, que é mais... Mais usável, não é? Oh! Taverninha e Coutinho, anda a bater que tu bates bem! Já vamos em 4. Vão contando, vão contando. Já vamos em 4. Oh, yes. Ah, pois. Oh, e aí? Então, já desta diluída. Ok, ok. Vá. Anda lá. 4. Então, está a trollar já. Já está a trollar. Já está a trollar. Ok, 5 da vida. 5 da vida. Lá pá! O estagiário voltou. O estagiário voltou. O estagiário voltou. Bom, ah bom. Ah bom. Estão aqui, estão aqui. Porra, estava a ver. Pronto, vá. Vamos lá, continuar. Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Sem roubar agora, e aí? Sem roubar, sem roubar. Ah, Kine! Vamos! Mais 2. 7. Vamos em 7. 7, 7, 7. 8. Corre. Maltinha, se tiverem share plays, mandem para Diogos Esteves 91, Y. Aliás, Diogos Esteves 91 só. A seguir eu posso abrir. Diogos Esteves 91. Ben Eder! Vamos! Rato e Eder! Ramei na culpa na mesa. Eu tenho o Red na principal. E agora temos o Rato. Aqui nesta. Vamos! Opa! Olha que o Henry é capaz de vir a jogo. Eu sou capaz de vender tudo. Sou capaz de vender tudo daquela equipa. É para ficar com coins. E meto Ben Ederan, Henry, o caraças. Meto aqueles jogadores todos. Quadrado! Acho que já tinha aqui o Red. Acho que já tinha o Red aqui. Vamos em quantos? 10? Ainda não abrimos metade. Ainda não abrimos metade. Falta 12. 24. 27. 28, 29, 30, 31, 32, 33. Malta, só abrimos 17. E já temos 10 footies. Em 17. Acho que vai bater 25 mais. Eu acho que vai bater. Eu acho que vai bater. Walker! Anda, walk together. Ah, yeah, baby! Está vindo de casa. Está vindo de casa. Bernardo Silva. Going down the wing Silva. Makes the blue boy sing Silva. Vamos em 11. Estamos num bom caminho. Mas aí está a começar a roubar. Estou a sentir aqui o estagiário a meter a mão. Está a meter a mão o estagiário. Sai! Sai da conta, estagiário. Estão a roubar muito já. Já estão a roubar muito. Já estão a roubar muito. Boa! Dois em um. Brian, Gil e Simeone. Vamos para o Brian. Parece um gajo dos Beatles. Coutinho! Oh! 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 Ih, está a bater muito. Eita! Já vamos com 15. Tercega! 16! Nossa! Com o Manny Sterling! 18! 18! O que é isto? O Pecoi está muito bom! Vai, vai, bate lá um bom, meu. Bate lá uma coisinha à sério, mesmo assim. Bum, bum, bum! Fiquem. Bail repetido? Ai, 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 vai dar 25 mais. Vai dar 25 mais. É impossível não dar. É impossível não dar, malta. É impossível. Já dizia o Abel. É impossível. Anda, não roubes. O estagiário está a meter a má outra vez. Oh, olha o estagiário a meter a mão e eu a ver. Olha o estagiário a meter a mão e eu a ver. Olha, 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 estou a ver. Eu estou a ver. Cabrão do estagiário. Mbappé e Kine outra vez. Ok, mais dois. Mais dois. E agora, malta, faltam quatro. Em dois, quatro, seis piques. Dois, quatro, seis piques, doze. Doze piques, malta, faltam quatro. Malta, quatro em doze é super possível. Aiken para fazer, já não. Já não, abri há bocado o Aiken. Saiu a rir. Saiu a rir. Mas olha, olha só. Olha, há umas que eu já mandei para dentro. Mas... Ter Stegen, Bale, Kine. Coutinho. Sterling, Brian, Walker. Quadrado, Benny Heder, Kine. Está absurdo. Está absurdo, saco. Tchou a Manny. Malta, não dá. Vamos fazer uma equipa de franceses. Henri, Moments, Benny Heder, Tchou a Manny. O que é isto? Vou ter que fazer o Rafinha para esta equipa. Vou ter. Vou ter que fazer. Anda, Coutinho. Mais um. 23. 23. Tchou a Manny. O que é isto? O que é isto? 24. Falta um. Tem 8 piques para pagar a Prediction. Meu Deus. O que é isto? O que é isto? O que é isto, meu? Está muito bom, meu. Ei. Está pago. Vá-me, ei. Vá-me, ei. 25 mais. Já vou em 26. Já vai em 26, meu. E ainda há piques para abrir. Meu Deus. Jesus. O que é que é isto? O que é que é isto, meu? Fogo. Umba mais um. Rondon. Rondamos. Rondamos. Eu gosto. Bruno! Pão! Humphries! Maestro! Malta! GG 28 footies em 50 player piques, meu. O que é que é isto, ó, meu? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí? É isso aí? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma